É hora de estofar e aventurine aqui no Feminíssima. Estoupando a Antanela, né Antanela? Tchau. Olha, querida. Com a Joyce. E a gente vai falar de decoração, é claro. Para quem ama decoração, assim como eu, sabe o quanto as mini cadeirinhas estão fazendo parte da decoração da nossa casa. Elas, além de serem um charme, elas podem ficar do lado de um aparador, com livros em cima. Elas servem como um apoio. Elas são um charme para ficar em casa, não é? Para enfeitar aquele cantinho, não é, Joyce? São, sim. Gente, esse aqui é o antes dessas duas cadeirinhas. Essas duas cadeirinhas, elas vão receber uma forração de couro de vaca. E vocês vão ver o que elas vão ficar no depois. Mas a Joyce me prometeu que semana que vem elas estão aqui, né? Estarão aqui, sim. E se, para quem tiver interesse de comprar as cadeirinhas, que são um charme na decoração, eu vou mostrar para vocês como é que eu uso na decoração da minha casa, quando elas estiverem prontas. Elas vão ser forradas com aquele couro de vaca peludo, que chamam de pelego, mas não é aquele pelego branco, não é? É o couro da vaca mesmo, com o pelo. Elas vão ser forradas nesse couro, as duas, que está super em alta, não é? Esse tipo de couro, eu acho um charme. Para vocês terem uma ideia, nas lojas, essas cadeirinhas forradas, prontas, claro, elas são vendidas na base de R$3.600, R$700, quase R$4.000. Na estufaria Venturini, a gente pode adquiri-las por R$2.000, não é, Joyce? Isso aí. Então, quem quiser encomendar, e essa cadeira aqui é perfeita para menininhas, assim como a Antonella, ficarem sentadas do lado do Papai Noel no Natal, né? Tu não gosta de sentar do lado do Papai Noel? Tu não acha, Joyce? Não é. Tem que ter uma cadeirinha para receber os presentes, né? A Joyce teve que sair, porque a Antonella estava chorando, mas, assim, ó, gente, se você é apaixonado por decoração, quer recuperar os seus móveis, quer estofar as suas poltronas, seus estofados, procure a Estofaria Venturini, que é especializada em couro, capitolê, mas também tem os tecidos. Na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama.